O que você faria nessa situação? Veja bem, olha aí, o motorista tranquilo, saindo do túnel ali, próximo ali da região da consolação, se eu não me engano Olha, veja bem, ele tá ali, olha pro lado, olha pro outro, e aí de repente ele vê o bandido vindo, ó, ó, ó Viu? Interessante, né? Tem um ponto bem interessante aqui, cara, que eu acho bem legal desse vídeo, é que o motorista, ele tá atento, ele tá ali dirigindo, tá, ele tá aqui, tá tranquilo, fazendo a viagem dele E ele tá aqui, ó, ó, nos retrovisou, quando ele bate o olho aqui, que ele vê o cara vindo, ele já se prepara pro pior, né, e aí o meliante, ele joga, né, ele joga um objeto no carro pra distrair a atenção dele Mas como ele já estava ligado, ele já estava aqui, que ele viu o cara vindo, ele já ficou atento, né, e aí na hora que o meliante jogou e tentou adentrar o veículo pra segurar o celular E tomar o celular, ele agarra o cara por aqui, me pareceu que ele tentou arrancar com o carro, não sei se era essa a intenção, né, e aí ele segura o cara, me parece que o passageiro também ajudou ou algo do tipo O cara não esperava essa reação do motorista, porque ele tá vindo de costa, mas o cara também, ele pode olhar pro retrovisor, porque quando você tá no transo, você dá aquela bisoiada, você vê que a pessoa tá te olhando, né Então assim, tá ligado aqui, ó, e o cara não percebeu, o bandido na adrenalina não percebeu que o motorista já estava ligado Agora a pergunta que eu faço é, galera, o que você faria, tá, se eu te falar aqui em alguns momentos que eu tô rodando em São Paulo, isso não é novidade pra ninguém, tá, isso acontece muito Vamos acompanhar mais um exemplo aqui, tá, esse aqui é do canal do Mi 99, um colega que tem canal também no YouTube, segue ele lá no Instagram e no YouTube também Vamos ver aqui o vídeo dele, ó, presta atenção Ó, o cara tenta pegar o passageiro dessa vez, ó Só que o Mi, ele já tava ligeiro também e já arranca com o veículo, tá Ó, ele vai dar o relato Quase roubaram o celular do meu passageiro aqui, seguinte, eu tava ali na Avenida do Estado, a minha janela tava assim, ó Bom, o do passageiro também, as três estavam assim, na hora que eu parei no semáforo, embaixo da Estação Armênia, foi tipo assim, um tempo de parar Estação Armênia Aí veio um moleque correndo, aí o moleque tava mexendo com o celular, o moleque tentou roubar o celular, tentou dar um bote no cara Sorte que o moleque não quebrou o vidro, né, porque fez um barulho gigante Ó, novamente, ó Ele vem, tenta, ó E o cara também já tira o celular e o motorista já arranca Tá É, galera, segue lá o canal do MiM99 no YouTube e também no Instagram, beleza? O que eu quero falar aqui pra vocês é o seguinte, cara Fique atentos, mano Isso é normal Não é que é normal É até estranho dizer que isso é normal em São Paulo, cara É que, assim, acontece muito, tá Não é normal porque é um ato de violência É, o cara tá tentando praticar um roubo, né E muitas vezes danifica a janela O cara pode estar armado, tá bom? Então, assim, isso acontece com muita frequência em São Paulo E aí, quando eu estou em São Paulo, vou falar pra vocês o que eu gosto de fazer Vidro fechado, eu não gosto Porque pode acontecer do cara tentar realmente danificar o carro Jogar uma pedra, uma chave de vela Ou então aquelas velas também de carro que quebram vidro muito fácil Quebra o vidro, você se assusta E o cara vem e pega o celular, tá Então, eu gosto de andar em São Paulo, assim, ó Com vidro Tanto o do motorista quanto o do passageiro aqui, tá Dessa maneira Só uma brechinha Porque o que pode acontecer O cara pode fazer igual no primeiro vídeo Tentar jogar um objeto pra distrair E pegar o celular do suporte ou aqui, né Do painel, certo E com isso, quando a janela tá aberta Normalmente eles não quebram Mas pode acontecer Mas normalmente eles tentam adentrar o carro, né Tentam colocar o braço e tirar Tá, então por isso que eu ando assim Pra evitar, porque é complicado Você não sabe Você tem que estar ligeiro, igual o primeiro vídeo Aqui, ó, tem que estar ligado Tá, tem que estar ligado Questão de reagir, cara Se eu falar pra você aqui O que esse motorista fez o primeiro Quando ele segura o braço aqui Cara, eu fico pensando assim Será que eu faria a mesma coisa Porque já passou isso pela minha cabeça, sabe Acho que de muitos motoristas também Cara, a gente tá de saco cheio disso De saco cheio, tá Porra, na hora que eu vi o vídeo a primeira vez Eu pensei que o cara fosse realmente segurar aqui Meter uma primeira E meter marcha Só que muitas das vezes Os caras são tão espertos Os meliantes Que eles estão sempre numa alça Numa saída Sabe, numa saída de túnel Num lugar que tem muito farol Que o cara vem, quebra seu vidro Pega seu celular Não tem pra onde você sair Como você vai atrás do cara Você vai largar o seu carro E vai fazer isso E é perigoso Porque normalmente Eles andam em bando Tá Tem um que tá vindo Normalmente Tem outro do outro lado Às vezes tem outro atrás Aí o que pega o celular Já passa por um outro cara Então eles andam em bando Isso é uma quadrilha, galera Então assim É estranho a situação Tá A gente se sente muito inseguro Pra caramba Mas O que eu observo É a região Onde vem acontecendo isso Com mais frequência No centro de São Paulo E no centro expandido Tá Ali no caso foi na Armênia Mas acontece muito mais No centro de São Paulo E no centro expandido O horário Sempre durante o dia Sempre Porque o interesse deles Por isso daqui, cara Não é mais Sabe Não é mais o celular Lógico que eles tiram proveito Acabam vendendo o celular Ou fazendo algo do tipo Normalmente os motoristas Estão com isso aqui O cara tá aqui Com esse aplicativo aberto Quando eles entram Pensa uma coisa Ele entrou Pegou o seu celular E saiu Ele saiu assim, certo? Calma aí Ele saiu assim Veja bem Com o aplicativo aberto Se ele fizer isso aqui Ele tem acesso Ao seu celular Todinho E aí qual é o interesse deles? É lógico É banco, cara É acessar os aplicativos De banco E fazer Pix Tá bom Essa é a intenção Hoje em dia Do roubo de celular Lógico Tem a questão do aparelho Tem também Mas hoje É a questão do Pix E assim Tem que ficar atento Demais 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 É muito bom Ter câmera de segurança Para registrar No caso Desses dois motoristas Do Mi 99 E desse outro rapaz Eles tinham câmera de segurança É uma coisa que eu não tenho ainda Por relaxo Mas eu vou colocar uma câmera Até vergonha dizer isso aqui Mas é importante Que todo motorista tenha câmera Por quê? Se todo mundo Começar a pôr câmera Nos carros Começa a inibir Os bandidos Os caras Opa, calma aí, mano Mexer com essa galera aí Tá perigoso Porque agora os caras Tem câmera E minha imagem Vai rodar aí na internet E tal Então galera Adquira suas câmeras É o meu planejamento agora Adquirir uma câmera Mas vamos ficar atentos Que essa questão De roubo de celular Em São Paulo É algo frequente Algo frequente E detalhe Principalmente Galera Tenta manter o celular Vou passar algumas dicas Aqui agora para vocês Essa do vidro É uma coisa minha Particular minha Eu acho que dessa forma é melhor Aí você interpreta Para você Se você prefere fechado Ou aberto Ou meio aberto Mas o que é mais importante Deixar o celular próximo Próximo da sua mão Não deixe o celular Aqui Tá aqui Sabe Tipo Em lugares que vai ser fácil O acesso para o bandido O meu celular Ele fica sempre próximo aqui Porque a qualquer movimento Eu já posso pegar o celular E abaixar E já retirar ele Certo? Então é isso galera Tomem cuidado Porque é algo aí Que está acontecendo muito Demais 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 E com certeza Cara Não reaja Não reaja Em hipótese alguma Ele andou em bando Pode estar armado Cara Os caras estão armados Aí você tenta reagir ali Entrar numa luta com o cara Vem outro cara daqui Porra aí alveja você Atira em você cara Tipo meu Não vale a pena Entendeu? Tem que ficar atento Tem que estar fugindo Da enrascada Mas se acontecer cara Não reaja Eu sei que é difícil Inclusive Teve um dia Que eu estava trabalhando E aí eu estava aqui Trabalhando tranquilo Aí tocou uma chamada Eu olhei Me distraí Porque eu voltei aqui cara Tinha um maluco Praticamente dentro Com o corpo dentro do carro Demorou aqueles 3 segundos Para entender Quando eu olhei E vi que não era assalto Que ele não queria o celular Nem nada Ele segurou aqui no meu braço Assim E eu falei Que porra é essa? E aí eu entendi também Que não era né Olhando assim Fazendo a leitura Do cara que estava Naquele momento ali Sei lá o que ele queria Sei lá até hoje Eu vi que não era O morador de rua Não era o pedinte de farol Ele estava bem vestido até Mas eu acho que ele estava Na nóia Alguma coisa do tipo E aí não sei Se ele queria pedir viagem Mas a maneira como ele abordou Para mim Foi muito assustador E a minha reação na hora Foi empurrar o cara Tentar dar um soco nele E avançar com o carro Em cima dele E assim Foi algo totalmente involuntário Então a gente não sabe realmente Mas é muito importante Manter a calma É muito importante Não reagir Por mais que seja difícil Às vezes é espontâneo A gente pega e faz E só pensa na besteira depois E é isso galera Tomem cuidado Fiquem atentos Mostrei dois exemplos Para vocês Tanto do passageiro Você vê o passageiro Mexendo no celular Fala para ele Passageiro Cuidado com o celular Abaixa o celular Porque se o cara Vem, quebra o vidro Tenta pegar o celular O prejuízo vai ser seu Da mesma forma Por mais que o celular Que foi roubado Ou a tentativa de roubo Vai ser do passageiro O prejuízo vai ser seu Então assim cara Tomem cuidado Fiquem atentos Principalmente na região Central de São Paulo Na região Centro Expandido de São Paulo Mantenha o celular Perto de você Na altura da sua mão Certo? Não aqui do lado Não aqui Não aqui E fique sempre de olho Sempre Beleza? É esse recadinho Que eu tenho para dar Para vocês hoje Tá bom? Se você gostou Se inscreve no canal Deixa aquele like Compartilha esse vídeo também É muito bom ajudar os colegas Tem muita gente Que está desatenta Aí na rua E é isso cara É isso Tomem cuidado Beleza? Até o próximo vídeo Grande abraço Eu sou o Will Você está no canal Motor Insano E tamo junto galera Grande abraço Fiquem de olho Fiquem de olho Fui galera Fiquem de olho Fiquem de olho